Katsutapan,必ず que este... Yuki-san! Espere, Yuki-san! Eu fiz uma coisa tão profunda e... Ele ficou legal. Meu Deus do Céu! A comparação foi a hora, só que ela é uma garota com super poderes. Basicamente, indo atrás de algo que ela quer muito comer. Ficou muito bonitinha. Nada pode segurar ela. Tudo pelo fã com o molho que ela contou. Meu Deus do Céu! Olha lá, o Capitão América! A cena ficou bonita. Contou uma música top! Fizeram um CG aí que eu vi. Mas disfarçaram bem. Ela se arrumou antes e chegou lá, vazio. Tá vendo? Ela pode conseguir esse pão todo dia com a super habilidade dela. Pode sair até atrasada. Olha lá que funciona. Ela ama muito esse negócio. Nossa Senhora! Pão com macarrão. Essa ideia parece muito bizarra. Eu tô combinando parecido. Pra poder dizer que é bom ou não. Mas olhando assim, não dá muita vontade de comer não. Imagina, pega um pão, enfia um bando de macarrão e molho shoyu. Não parece tão apetitoso não. Macarrão com molho shoyu eu até gosto. Macarrão com molho shoyu e dois ovos. Estalados. Mas é isso, não vou enfiar isso num pão ainda. A mão dele tá corando. Eu já vi orelha corar essa temporada. Eu já vi as bochechas corar essa temporada, que é o normal. Já vi o rosto inteiro corar essa temporada. Mas mão corar essa temporada é novidade. Isso aí eu não tinha visto ainda. Corada de mão. Se a mão corando dá pra chupar? Ela parece sempre corada, mas não tá corando de vergonha nada parecido. Ah não, ele tá corando ali também. A mão é só um extra. Tá corando aqui também no rosto. Olha lá o rosto dele. E ela mandando o pão pra dentro. Meu Deus do céu. Matar ele. O tamanho do pão que ele engoliu lá, cheio de macarrão. Você diz?